Centenário de Aparecida, 11 de maio de 2022. Fiquei sabendo que tem alguns preparativos importantes para a nossa cidade de lá? É, na verdade, Silvia, nós vamos começar no dia 11 de maio desse ano toda a preparação para o centenário que vai ocorrer no ano que vem. Então, claro que com a pandemia... Fica difícil. Fica difícil da gente fazer eventos, com aglomeração, enfim. Mas nós temos condições de fazer uma série de ações. Nós temos todo um calendário preparado, então, cada mês nós vamos estar lembrando, seja virtualmente, seja num evento com pouquíssimas pessoas, porque, de fato, é uma data histórica onde nós vamos celebrar o centenário da cidade. Cidade que começou no seu início aí, sobre a eixo da religiosidade, com a igreja matriz, hoje o santuário. E hoje é uma grande cidade que, com esses 100 anos de história e pouco mais de 50 anos de emancipação política, já estamos chegando a uma população de 600 mil habitantes, maior do que 7 capitais. Então, tem muita coisa para ser lembrada, fatos históricos, histórias bonitas, histórias de luta. A Aparecida está boa mesmo, né, gente? A gente tem que fazer referência ao que é certo fazer referência. E eu, como filho de Aparecida, tenho muito orgulho de morar nessa cidade, mais do que isso, ser prefeito, mesmo nesse momento difícil, mas enfrentando com muita responsabilidade e pensando o futuro das nossas crianças. Então, nós vamos, a partir do dia 11 de maio agora, preparar toda uma festa que vai... Eu espero que o ano que vem nós não tenhamos mais essa dificuldade da pandemia... Para poder fazer uma grande festa, tendo a Record como parceira. E, claro, todos os meses, a partir do dia 11 de maio, nós vamos estar fazendo algum evento, alguma ação para memorar esse centenário da cidade. Reverenciando os primeiros moradores, mas todos que fazem parte dessa linda história, seja do poder público, seja do poder privado. Gente, eu vou contar um detalhe para vocês, que eu já vou encerrar a entrevista com o prefeito. Falei, senhor, 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 ele para de me chamar de senhor. Aí eu falei, rapaz, é até verdade, né? Porque tu tem 38 anos e eu tenho 40, então, na verdade, eu sou mais velha que o senhor. Mas eu não falei que você era mais velha, não. Meu irmão, que Deus te abençoe, viu? O mais importante de um político é ele não ter rejeição, que é isso que o senhor caminha nessa história brilhante sua. Vai na fé, que vai dar tudo certo. Um beijo para sua mãe lá, que eu sempre falo com ela pelo telefone. Minha mãe, né? Nossa, eu fiquei me ajudando com a minha mãe com as mensagens dela. Mas me aceita, né? Minha mãe é boazinha de mãe. Obrigada, senhor, de verdade. Deus abençoe aí. Boa semana. Obrigada para todos nós.